E começou a temporada de liquidações no comércio, uma estratégia dos lojistas para renovar os estoques e, claro, garantir aquele dinheiro extra no caixa. Já tem gente aproveitando os preços lá embaixo para fazer a compra para o mês inteiro no supermercado. Aproveitar a promoção agora, no final do ano, começo do esquema de estoque aqui. O preço está em conta, alguns produtos. Está aberta a temporada de liquidações do primeiro mês de 2024. Os panetones e as aves são os alimentos com maior desconto. O gerente desse supermercado em Arassatuba explica que isso se deve ao fato de que esses produtos são comprados em grande escala no fim do ano. E para conseguir queimar o estoque do que sobrou, a solução é abaixar o preço. Essas promoções ocorrem agora no início de janeiro. Isso devido a uma quantidade que sobra perante o que a gente comprou. A gente compra realmente a mais para não correr o risco de faltar. Então, ela sobra e a gente faz algumas rebaixas de preço para conseguir vender essa mercadoria posteriormente. E não são só os supermercados que estão com os produtos em promoção. É que as tradicionais liquidações de queima de estoque no mês de janeiro também abrangem outros setores, como o da moda e dos calçados. O mês de janeiro é conhecido como o mês do imposto, do IPTU, do IPVA. Fazendo essa promoção, ele tem um acréscimo sim nas vendas, em torno de 5% a 7% a mais, que é a grande diferença para o consumidor e para o consumidor e também para o empresário, o comerciante, daquela respirada nos três primeiros meses. O Bruno é gerente dessa loja de calçados. Segundo ele, as promoções são vantajosas para ambos os lados. Janeiro é um mês de troca, janeiro o pessoal está querendo trocar, na maioria das vezes quer guardar um pouco do dinheiro, já que sobrou já do final de ano, então acaba mais dando uma segurada. Então, acaba não sendo um mês de grande potencial de venda. Então, se a gente fazer uma mega promoção, onde vai acabar adequando, aderindo para toda a Araçatuba e toda a região, facilitando em prazo, em métodos de pagamento, em campanha, em preço baixo, qualidade, os clientes acabam ficando mais fáceis para poder comprar. As altas nas vendas durante o mês de janeiro ajudam os comerciantes a movimentarem a economia e começar o ano com o estoque renovado. Com certeza, a queima de estoque é boa para o cliente, porque ele consegue aproveitar boas ofertas e, normalmente, para o empresário, ele começa o ano conseguindo fazer um fluxo de caixa para o negócio dele. Por isso que ele faz ofertas, por quê? Porque o estoque, ele não paga as contas. O que paga as contas são dinheiro. Então, por isso que tem a queima de estoque no início do ano, para que você possa fazer o giro do capital e consiga investir no andamento da empresa para que ela possa crescer durante o ano.